Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos fermentado a banda de uma porca que está no tacho frito. A mulher esquentou ele e comiu de duas vezes. Você acredita? A banda dessa porta é uma porca com mais de 50 quilos. Aí merendou uma melancia de 12 quilos que eu tinha comprado no mercado. Quando acordou, comeu mais 10 dúzias de pão que a mulher estava com ela guardada no jacá aqui para fazer uns cachorros quentes. Aí quando foi de tarde, ele perguntando para mim, ainda tem merenda? Aí nós estávamos com um bujão de coiada aqui de 50 litros, que era para fazer a coiada escorrida. E aí nós saímos para moer ontem, quando voltamos, uma lata que tinha de farinha, uma lata de 5 pratos que estava por meio de farinha, dessa lata de tinta. Ele jogou dentro da coiada e comeu todinho. Aí quando foi 8 horas da noite, ele acordou do cochilo, que ele tinha se deitado. Acordou do cochilo, comeu dois cachos de banana grande que nós tínhamos aqui dessa banana Pacovan. Com 180 bananas em cada cacho.